Se você tem um filho ou filha que precisa viajar para o exterior, mas o outro pai ou mãe discorda, o que fazer? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que menores de 16 anos não podem viajar para fora da comarca onde residem desacompanhados dos pais ou responsáveis sem autorização judicial. Quando se trata de viagem ao exterior, seja qual for a idade da criança ou adolescente, não há necessidade de autorização judicial se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou então se viajar na companhia de um dos pais, desde que autorizado expressamente pelo outro por documento com firma reconhecida. Se houver discordância de um dos pais, há necessidade de propor ação judicial para a obtenção da autorização de viagem. E nessa ação, o Poder Judiciário irá analisar o caso e, se entender pela possibilidade da viagem, irá suprir a falta da autorização do pai ou da mãe que discordou, emitindo um alvará judicial. Se você quer saber mais a respeito, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.